Os servidores municipais de Praia Grande entraram hoje em greve por tempo indeterminado. Pela manhã, eles realizaram um protesto tímido com adesão de 20% da categoria em frente ao passo municipal. Com cartazes e um carro de som, o grupo tentava chamar a atenção do prefeito da cidade, que segundo os trabalhadores, teria forçado o reajuste de 6% no salário, sem esgotar as negociações com a categoria. No último dia 19, os trabalhadores decidiram em assembleia que queriam um aumento de pelo menos 9%, além de reivindicar benefícios. Mas a proposta do prefeito foi aprovada no dia seguinte em votação na Câmara dos Vereadores. A negligência do Poder Executivo e respeitadas são os trabalhadores negociar todos os 19 itens, seja eles rejeitados, aceitos ou negociáveis. Ele sequer leu a pauta. Ele só foi para lá para dizer, eu vou dar isso, e acabou. E não está correto. A categoria pede, vai transporte, pede vantipotente municipal, pede aumentador na cesta básica, ele pede cipa, ele pede põe de saúde, pede põe de carreira, enfim, outras coisas a mais. Uma das principais reivindicações dos trabalhadores é o plano de saúde, que os 11.500 servidores de Praia Grande ainda não têm. Eu pago mil reais, mil e dezesseis planos de saúde, eu e minha mãe, entendeu? É isso que é o problema. Não tem plano de saúde, nem caixa de previdência aqui na Praia Grande? Na Praia Grande não tem, na Praia Grande não tem. Desde 2004, tinha que sear para não ter mais. Durante a movimentação, os manifestantes bloquearam a via por menos de dez minutos. A maior parte dos funcionários que aderiram à paralisação são da Secretaria de Serviços Urbanos. De acordo com o sindicato da categoria, os funcionários da educação quase não aderiram à greve e por isso as escolas estão funcionando normalmente. Outro serviço considerado essencial, que não foi paralisado, é a coleta de lixo domiciliar, que é feita por uma empresa terceirizada. Em nota, a Prefeitura de Praia Grande informa que a greve foi suspensa. Ficou acertado entre as partes que o sindicato vai oficializar o envio de pauta de reivindicações para a reabertura das discussões sobre os temas.